De acordo com uma pesquisa realizada nos Estados Unidos, se o sedentarismo fosse reconhecido como uma doença, assim como diabetes e hipertensão, seria mais fácil educar a população para a importância do tratamento. Exercitar, colocar o corpo em movimento, ainda é uma das melhores formas de prevenir contra várias doenças. Essa é a recomendação da maior parte dos especialistas. De acordo com um artigo publicado por uma revista americana, a falta de atividade é o diagnóstico primário de várias enfermidades, entre elas obesidade, lesões articulares, fibromialgia, hipertensão e diabetes. A mesma revista divulga também uma pesquisa sobre o poder dos exercícios físicos. De acordo com um artigo, em apenas três meses de atividade, os sintomas de um tipo de arritmia cardíaca podem diminuir. Obrigado. Obrigado.